Oi, 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 tá me ouvindo aí? Alô, som, tá me ouvindo? Buguei o FPS, vou ter que abrir e fechar o jogo, porque eu sou meio idiota. Boa noite, rapaziada, sejam bem-vindos, como é que vocês estão, meus príncipes? Sejam bem-vindos a mais uma livezinha, começando o God Warzone, já comecei a ser bravo, fechando o jogo, porque eu esqueci de abrir o programinha, se vocês ouvirem o som do jogo. Ups, grilo. Prova, mano. E aí, Alvaro, boa noite, boa noite Gilmar, boa noite Isalberto. Vou ter que arrumar esse bagulho de ficar travando toda vez que eu aperto o botão do Windows, se crachar meu jogo, mano, tá mó bad isso. Chato pra caramba, velho. Salve, meu mano, como vocês estão nessa noite, querida? Boa noite, Richard, sou. Bora daquele solinho, aquele solinho que vocês adoram, aquele solinho marotinho, aquele solinho querido pela rapaziada. Aquele solinho, aquele solinho pra iniciar, né? Aquele solinho pra iniciar. Quarta-feira, rapaziada. Um frio do cu risco aqui em São Paulo. Quarta-feira e o frio tá como, hein? E mais, e aí, Fabinho, salve brabo, beleza, maninho? Como você está? Salve pra minha filha, Ana Lúcia, salve, Raoni. Como é que você tá brabo? Mano, tá muito frio do nada, mano. Do nada, tava muito, muito, tá muito, muito frio mesmo, velho. Boas noites, José Luiz, meu brabo. Como você está, meu maninho? Salve, salve. Vamos começar hoje de solinho. Aquele solinho. Ô, porra, mano. Olha que boneco da poxa, velho. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse boneco aqui, mano? É um astronauta, é? Que arma é essa que ele tá, hein? Essa arma é da hora, hein, mano? Essa arma é da hora, hein? Que arma é essa, rapaziada? Cano Bergstone. Não sei nem que arma é essa, mano. Mas que ela é bonita, ela é, viu? Ó, 12 bonita também, mano, ó. Essa não. Essa não é muito bonita, não. Mas as armas são bonitas, hein, mano? Muito frio aí no Paraná 9 graus, mano. Aqui tá um frio, cara. Cê é louco, mano. Salve, Joe. Salve, Tiagão. Se ganhar a primeira dezão no Pix, chama. Só vamos, Pablin. Eu tenho que resetar minhas metas, mano. Caralho, tem quatro dias que eu não bato a meta, mano. Na moral, meu irmão, tô meio chateado, hein. Esse mês só bad de estrelinha. Resetar a metinha. Metinha de diário. Eu não tô batendo ela nem um dia, mano. Essa semana. Meu Deus, beleza. Deixa eu iniciar. Mano, o que vocês acham que é isso aqui, velho? Um astronauta com a cara de gatinho, não. Alguém consegue me falar que a arma é essa, hein? O papel é diminuir a meta. Vou ver se eu bato mil estrelinhas. Pô, mano. Três graus na Argentina. Cê é louco, mano. Três graus eu passo mal, mano. Eu sou meio ruim, mano. Tô meio ruim pra frio, mano. Na moral mesmo, eu não gosto de frio, velho. Boa noite, Pedro Patrício, meu bravo. Como estás? Luiz Monteiro, boa noite. Manda aí um loadout pra mim, meu chapa. Mano, essa 58 tá boa, mano. 58 tá fio leve. Ah, ai, que som alto, mano. E por que tão alto assim? Mexendo no som do game, será, hein? Tá muito alto o volume do jogo, né, rapaziada? Até baixei um pouquinho. Cuiabá, 37 graus. Hoje de madrugada, 10 graus. Aí mata o cara, hein, mano. Cê é louco. Pô, quando tá calor e baixa frio do nada, mano. E meu neném tava na Bahia. Chegou hoje, meu nenenzinho, mano. Pichicheira dormiu cedo, de cansado. Dormiu agora ele. Aí amanhã acordar 8 horas pra ir pra creche num frio do caralho, mano. Por isso que as crianças ficam doentes, mano. Acabou o treinamento. Bora, gente, o que você aprendeu? O que você aprendeu? O que você aprendeu, meu garoto? Tá louco, tá mó friaca, mano. Mó friaca mesmo. Deus me Deus o livre. Nossa, botaram um monte de caçada agora no solo. Melhorou. Aí sim, meu padrinho, 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 padrinho Cícero. Vou naquela lá, ó. Eu desistiria naquela lá. Vou aqui, ó. Que aquela lá, se pá, vai dar em alguém em pique, tá ligado? Aí mó ruim pra pique lá. Subir os balões, o cara tá lá no teto, no top, se deu. Bora aqui, de boinha, né? Cair nessa casinha aqui, ó. Por que cair nessa casinha realista? Já passa a sua visão. Porque se eu caísse lá direto e o cara cair no galpão, o cara pode pegar uma arma e já me matar. Aí eu caio na casinha aqui, porque se tiver uma arma, eu já vou mais tranquilo, né? Me armado. Não corro risco de morte tão fácil assim. Então, esse é o meu pensamento. Beleza? Aqui a gente já pega essa caçada aqui e vê se tá em alguém perto. Pra gente arrumar a grana e fazer o loadout, que é prioridade. O cara atirou, você já sabe que tem cara ali no balão, é longe. Ah, marcou nele, né? Tá muito longe. Dá uma luteadinha antes de... Pensar em ir pra lá. Ô, valeu, Davis. Tamo junto. Aqui em Santa... Hoje caiu duas árvores aqui em São Paulo, mano. Você acredita? Perto lá da minha loja caiu duas árvores, velho. E a árvore nova grande de vento. Tá mó do louco o clima hoje no país. Aqui é o seguinte, rapaziada. Eu vou andar ali pra perto do balão, Porque do balão eu consigo dropar lá naquela caçada, entendeu? Tá muito longe. Achei uma sub aqui, ó. Essa arma aqui é melhor, mano. Ela tem mira e não pula tanto. Beleza? Agora... Vai cair a caixa. Já vou pra perto do balão ali, já pego o balão, pega a caixa, volto pro balão. E vou lá na caçada. Parece que não caiu ninguém pra cá, mano. Que foi, Ribeiro Cat, meu brabo? Se eu jogo de controle? Não, mano. Eu joguei de controle um ano do game. Depois eu vi com o mouse teclado, me arrependi. E tô pretendendo voltar pro controle. Agora no Azone 2, se vir o... Se vir o mesmo assist desse Azone aqui, eu vou pro controle, mano. E eu volto pro controle. Agora é o seguinte, minha caçada tá aqui perto, já. Eu vou nele ali agora. Nem preciso pegar o balão. Então, dois caras. Ele tá aqui na frente. E o cara do carro ali. Eu vou tentar matar ele primeiro aqui no alto. Ele deve tá naquela casinha ali, com certeza, ó. E aí tem o cara do carro lá embaixo que parou naquela outra casa agora. Quando você começar a atirar aqui, um dos dois vai aparecer lá, ó. Aí o cara vai matar ele, mano. E eu vou perder a minha caçada. Agora tem o cara da casa lá. Agora por que que o cara da casa parou de atirar? Agora tem outro cara que deu uma bazucada aqui. Me deixou sem colete. Que deve, provavelmente, tá ali na caixa. Nossa, onde esse cara do bazooka tá, mano. Não foi esse cara do carro que deu a bazookada. Ele tava indo no carro ainda, né? Foi outro cara, né? Eu não olhei o minimapa na hora. Não sei de onde foi a bazookada, rapaziada. Pá, foi ali da casa. Tô vindo lá o cara lá, ó. O cara roubou minha kill, mano. Eu fico chateado com isso, ó. Não tem ninguém, deu nada. Os caras aparecem, mano. Ó, outro cara roubou minha kill também. Não, não, não. Não, não, não. Não tem respeito pela kill dos outros. Tá nisso aí. Vou ali pegar um van. Tinha muito cara camperando aqui, rapaziada. Mas eu acho que eu vou fazer minha caixa primeiro, hein? Que vale a pena. Salve, William. Configuração do controle, mano. Configuração do controle é... Atencibilidade 7x7, mano. Não tem segredo, não. A melhor ausência do controle é 7x7. Que vale a pena. Vocês viram que eu peguei a caixa, né, mano? Não. Eu tava mirado pra caixa, o boneco. Agora eu vou embora. Agora eu vou tentar pegar aquele alto ali Daquele morro Tô num lugar bem ruim na verdade Tem uma caçada aqui, eu vou pegar ela Se pá, eu vou usar esse outro balão Pra já rotar lá pra cima Porque Tem cara aqui pra trás Tem cara aqui, ó Tentar matar ele já Só que tem um cara do carro também Ficou ruim agora, hein O cara do carro vem aqui, vai ser merda No, não fica bravo, amiguito Tranquilo, irmão, tranquilo Morrer não é problema Morrer é solução Temos que achar outro inimigo Que estava bem ali Tinha outro cara que estava ali no pingue amarelo Rapaziada Quando o cara estava agachado Rapaziada Agachadinho Quando eu usava no controle 7x7 Sensibilidade ao mirar normal No máximo 0,75 Mas aí Quando você subir pra 8, 9 Aí você bota 0,75 Mas se for 7x7 Deixa padrão Sabe, Luiz Guilherme Meu bravo Mano, da hora Sabe o que eu fiz hoje na loja? Arrumei 3 celulares hoje Um iPhone XR lá Que estava sem funcionar Sem ativar Sem ativar Era NAND Estava sem as informações do serial Na NAND dele Fiz um lá hoje Aí Fiz um Fiz uns aparelhinhos lá Hoje lá Uns 2, 3 telefones Um pouco X3 lá Que não ligava Um pouco M3 também Só os aparelhinhos da hora Eu vou rodar um pouquinho Pra direita aqui Porque eu não sei se esse cara Tá embaixo Ou se ele tá em cima Rapaziada Às vezes a caçada engana Então eu vou pegar aqui Pra direita Porque se ele tiver em cima A gente consegue pegar ele ali Mas agora Creio eu que ele desceu Tá lá na pista Vamos tentar pegar ele aqui de cima Aqui ó Ah, ele pulou Pra trás É PQD Será? Pô, é Aí foi foda, mano O cara chegou Não ouvi nada, velho Pô, essa Essa arma tá Deletou, velho É M4 O cara tá, velho Às vezes eu acho mentira Um M4 Matar assim tão rápido Eu sabia, velho De costa Quando eu olhei Ele já tava atirando Não ia dar tempo não Eu ia matar ele E eu tava no lugar ruim Ali na pedra É massa quando você já sabe O que é ruim Quando você perde tempo Procurando defeito, né Já lista Você trocou a tela do X Quebrei a tela do meu Tá com a mancha preta Ah, troca, pô Troca o que? Besteira, hein Troca na O Mas só se você for aqui De São Paulo, né Não, se é de fora Tem umas telas boas lá Matou muito rápido, né Mano Eu senti que ia morrer Quando eu comecei a atirar nele Que eu vi minha vida Explodir o meu colete Eu achei mó estranho, mano Mas de boa Vamos jogar Vamos jogar o Gulag E voltar lá de novo Se tiver lá Se tiver lá Não mata ele Só levar lá na loja, pô Na frente do INSS Da cidade do Tram Tem a cidade do Tram? Na frente do INSS Lá, BR, celulares Só levar lá Que eu já troco amanhã Já Mas eu Quando eu faço a M4 Não tá matando Igual a do cara não, mano Salve, Joseph Beleza, meu bravo Martirena Sou seu fã Vou, Martirena Vou pegar ele agora Eu quero ver Vamos, Martirena Vou cair lá Ver se ele tá lá ainda Camperando Deve estar dentro da casa ali Ele Vai, vai Um pacolete agora Não tem loja O ruim de morrer É voltar sem nada, né, mano Voltar sem os perks É muito ruim, né, mano Boa noite, bravo Mano, salve pra Atibaia Salve, bravo Tamo junto Pode ter uma caçada Bem aqui De grande porte Vou ir nela Pode ter uns caras por aqui Olha, que sorte Não, pinei Pinei mesmo Ali eu pinei O cara, a gente sabe Eu quis procurar ele com a mira Eu vacilei, mano Joguei mal demais Nessa jogada aqui, mano O cara tava morto Eu pinei os tiros Tudo no cara Mas é normal De longe A C-58 Quando você começar a jogar As primeiras partidas Você vai errar mesmo, rapaziada O cara O cara vem ali, ó Vou pegar ele aqui na frente Tava ali agora O cara Que eu vi Cadê ele? Ele lá Pra ele chegar mais perto Que eu não erro, não Tá boa agora aí Ixi, o sortudo do cara Se esse cara não for argentino Eu segue Se esse cara não for argentino Vocês vão ver, viu Vai ver, ó Ele vai me matar ainda Esse cara Reparem, que eu conheço Quando é assim Quando é assim É uma praga Eu atiro, atiro O cara não morre Não pega, atira Não morre Quando vai ver O cara é argentino Ele me matou Quando ele me dá dois tiros Eu tô sem vida Se liga, viu Aí já é outro cara Já do morro, ó O cara de sniper, mano Mirado em mim Eu entrei num lugar horrível Aqui, mano Falar pra você Deve tá um mapa todo Mirado em mim aqui, mano Vou ter que sair fora daqui Eu vou matar a minha caçada lá Ele tá de sniper Só que eu tô com uma placa menos Aqui, eu vou ter que pegar Essa placa aqui, ó Agora eu vou O cara tá em cima Em cima da torre O cara tá, velho Tá, que periguito Olha o cara lá Agora eu mato ele Não foi nem eu que matei Ainda roubaram minha kill Ali é argentino Com certeza Ali não morre não É imortal no jogo Compre a nova zona segura Os caras estão se aproximando Só eu devo Tire mexido mais de 100 Esse cara tá de sniper Ele tá doido pra me acertar uma bala Ah, fodeu É hora de cumprir os seus rastros Tem uma equipe inimiga de caçando Bicho do carro é mó Mó tranqueirão, ó Ele não veio, mano Ele não veio, mano Ele não veio Bicho é tranqueira, ó Ai, tranqueirão Bicho é tranqueira, mano Esse cara Tranqueira, filho da pé Ficou meia hora Ficou meia hora pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E nada Pô, velho Na moral, morrer com o Stan É a pior coisa Morrer com o Argentino De Stan é foda, velho Véi, na moral A Stan nesse jogo Tá mesmo zoada Tá muito zoada, velho Os cara Bufou a Stan Daqui a pouco Vai tá todo mundo Jogando de Stan de novo Porque tá foda, velho O cara joga O boneco fica travadão Ele só não fica cego Como antes, tá ligado? Antes você ficava cego E travado Agora você fica travado E não vê a morte Foda, mano Não tem jeito, né, velho Como você vai fazer Pra matar um cara Você ser todo quebrado, velho Tem que arrumar Outros tipos de jogada Agora, velho Foda Não, na verdade A seringa Compensa demais, Martinho Ela salva muito, mano Salva muito É uma vez ou outra Que o cara consegue pegar você Assim também, tá ligado? Mas Eu não quero jogar de Stan, não Porque eu acho que o cara Fica muito O cara evolui O cara tem que jogar Com os bagulhos Que não é muito OP, mano Igual, tipo Sei lá A seringa você usa Pra sair de situações Às vezes ruxar em dois Três caras Ela é boa A Stan você deixa o cara duro Fica meio bote, tá ligado? Porque o cara fica parado Você E o foda também Você sabe o que que é? É que No controle A Stan você ainda consegue A assistência de mira Ainda lhe segue, tá ligado? Segue o inimigo Quando você tá no controle E no mouse não tem isso, velho O boneco fica travadão, velho Já era Não tem o que fazer, mano Dá raiva pra caralho Ficar stunado Cê é louco A gente tava bem pra caramba Na partida Matou os tryhard E morremos pro cara Que stunou, velho Trolou, trolou Trolou, mano Fora, Diego Mano, cadê meu amigo O Hélito Tanque, hein? Nunca mais eu vi ele, mano O Hélito Tanque, velho Que que aconteceu, hein? O Hélito Tanque Cadê você? Cadê você? Dá raiva e não é pouca, não, né? Meu Deus, ficar stunado É chato, hein, velho Cê é louco Vou jogar com os personagens Bem diferente, velho Deixa eu ver aqui O boneco que eu comprei, velho Foi esse Rambo, mano Comprei e nunca joguei com ele Joguei uma vez só, mano Jogar de Pânico hoje um pouquinho Também acho que só joguei uma vez O Pânico, velho Nem jogo com ele, velho O que é isso? Vai mandar um açaí top daí Como é que vai chegar aqui, pô? Vai chegar E dá pra mandar sem ser congelado É normal, é? Salve, Max Como é que você tá, meu brabo? Salve, Felipe E aí, Felipe E aí, Felipe Antônio Salve, meu brabo, beleza? Como é que você tá? Boa noite Manda um salve aí Salve, Rogers Gringa Batida gringa Batida gringa A gente devia jogar só na camperagem, mano Os tiros demoram 5 segundos pra chegar no cara Lá vai eu, mais uma vez Vou pagar a minha língua Toda vez eu fico na partida gringa Aí eu morro o ping gringo Aí vou chorar Todas as vezes Pô, manda pra cá, mano Acabou o treinamento Hora de ver o que você aprendeu Boa noite, mano O que você acha do Azone 2? Será que vem fob pra por aí Mais mapas? Cara, a questão do fob Parece que vai vir sim Mas eu não sei Não posso lhe garantir Não foi nada confirmado ainda Mas a galera tá falando que vai vir Tomara que venha, né? Mas se não vim Se o jogo for bom Todo mundo vai jogar igual Porque no início do jogo Do Azone 1 também Não tinha fob Todo mundo jogava Eu acho que quem joga Acorde pra achar outro jogo Pra ser melhor É difícil, mano O problema é que Quando o jogo fica muito chato De jogar A galera abandona mesmo Entendeu? Mesmo sem fob O jogo é bom pra porra Mas Quando o jogo fica assim Estagnado É difícil de Da galera que O público que saiu Voltar É bem difícil, mano Real, mano Ah, pô Manda aí pra mim Um açaizinho Olha o Suzão Sabe o que eu queria Daí mesmo? Um tacacá, mano O cara tá Eu não acredito, não Caralho Tem até argentino No lobby No lobby No lobby Dos Estados Unidos, mano Cai um monte de cara Naquela caixa ali Um açaizinho Um açaizinho Um açaizinho Um açaizinho O cara quebrou o vidro Aqui, mano Mas eu não sei De que casa foi Que ele quebrou o vidro O cara quebrou o vidro Só agora aqui, mano Lobby gringo Jogar na maciotinha Pra não morrer Gente, eu não é compa a caixa, hein, mano Vou lá na minha caixa, lá Essa aqui eu vou jogar Meio de boa, rapaziada Não vou puxar em todo mundo, não Porque é gringa E vocês sabem que Toda vez que a gente pega a gringa A gente dá aquelas tiltadas E eu não tô afim De tiltar hoje, não Quero jogar de boa Eu sei que tem um cara Chegando na caixa aqui Que eu vi ele subindo Mano, eu vi um cara Andando por aqui, mano Ó, tem um cara lá, ó Alvo em movimento Ah não, ele não correu no carro não, né Contato, veículo inimigo Caralho, maluco O cara desceu aqui Meia hora pra bala chegar Ah, como é que mata o cara Sai fora Só se eu fosse besta, né Trocar tiro com o gringo De sniper, né Aí eu sou besta mesmo Eu, né Aí me chama de otário Que é melhor na minha cara Ah, morri O que que você tá fazendo aí Gringo Ah, é, tá No meio do nada, mano Partida gringa, rapaziada Falar pra você Eu todo dia Eu apanho na minha cara Que esse negócio De partida gringa E eu não E eu não confio, mano Não jogue, velho Não compensa jogar É muito paia, velho Partida com mais sang ping Não jogue, rapaziada Procura outro Pô, se for isso aí É bom, Jefferson Só que eu acho que Se fosse isso Os caras já teriam Divulgado, mano Essa especulação em fórum Pode ser real Mas eu acho que é muito difícil Ver Dansky voltar agora Porque na real O jogo falta só Dois, três meses Pra vir, mano Já tamo em agosto Já, setembro, outubro Daqui dois meses Já vem o MW2 Semana em setembro Agora, mês que vem Já vai começar os betas Do MW2 Tá ligado? Já vai começar os betas Aí a galera Tipo assim Se fosse pra ter um evento desse Já era pros caras Tá divulgando já Entendeu? Já era pros caras Falar, ó Retorno de Verdans Que vai vir E tal Pra deixar a gente jogar Verdans Pelo menos um meizinho Um meizinho de alegria Não era, não? Aí era filé, filho Ping com mais de 100 É ruim de jogar demais, mano De 60 a 80 É o melhor ping Porque você pega Lag Compensation E você não precisa Do lag Compensation Mas Passou de 80 Passou de 100 Até 100 É tolerável Agora passou de 100 60 atraso No jogo Peguei uma caixa aqui Mas eu vou jogar ela Aqui em cima Porque Sempre tem cara Nesses guindastes E se eu jogar a caixa Os caras me matam Dali mesmo Salve, Diego Não Monta sniper Tu é bravo Rapaz Não jogue gringa Não jogue gringa O jogo não presta Eu jogo Porque eu sou O filho de um canso Caramba, velho Oxi Até pra andar O boneco Fica tonto, mano Caralho, velho O boneco Se mata sozinho Se mata sozinho O bagulho Esculhambado Mano Oxi Que nojo Disso aqui Eu apertei o botão Normal Aqui Pulei Apertei o botão O bagulho É uma paraqueles Só se mata Mano Se o cara Fala Do 10 mil Pra você Ganhar essa partida Eu não ganho ainda Mano É mal suado Esse pinga Aqui Ó, mano Ah, filho Do cabrão Mano Eu vim só baixar Meu cadê Nessa partida Fazer esse contrato Aqui Eu vou pegar Outra caixa Se eu não morrer Ó o símbolozinho Sabia Eu não vou jogar gringa Nunca mais Não dá nem pra ver Os caras, mano Não jogo mais Se achar gringa Eu volto, mano Pode ficar Sair todo mundo Eu não vou Eu não vou Não vou, mano Às vezes eu jogo Porque Quando fica no lobby A galera sai da live, né Mas eu não vou mais Sacrificar a minha mente Por causa disso, mano Não vou mais, mano Não jogo mais, mano Não jogo gringa Não jogo Não jogo Não jogo mais, mano Não jogo mais, mano Não jogo, velho Porra Porra, gringa Porra, gringa Porra, gringa é muito paia, mano Os caras é muito paia, mano Muito paia, mano E esse boneco E esse boneco E esse boneco E esse boneco também Me deu uma azada Vou trocar ele logo também Vou botar essa japonesinha aqui Eu acho ela massa Não achei ela massa, não Deixa eu ver se tem outro Boneco da hora Esse cara aqui Não tem um cara legal Esse lenhador aqui Só pra você ter noção É um boneco mó massa, mano Eu comprei ele no PS4 ainda Quando eu jogava no PS4 Aí vim pro PC Ele virou um boneco normal Ele não é o boneco lenhador, não Esse personagem aqui Não tem um boneco que preste, mano Esse aqui também Mó paia Olha a Mara Jogar de Mara, fi Mara de roupa preta É Tira onda agora O cara vai achar que é uma mulher Nicola Santos Tá pistola? Tô não, pô Tá doido? Tô bem E você? Como é que tá, meu mano? Salve, Leandrão André de Moura enviou 30 estrelas André de Moura 30 estrelinhas, ó Brabo demais No controle eu usava 77, mano Mano, no controle é o seguinte 77 É a ideal, mano Vixi O cara deu uma roncada Do cara Ai, meu lobo brasileiro Eu amo o lobo brasileiro Oxê, como esse cara tá dessa cor Como esse cara tá dessa cor, velho Caralho, que massa, mano Como esse boneco aqui fica dessa cor, mano? Tromado Olha aí, ó Como ele fica assim Ele não é o cara de capacete normal? Aquele cara que é o vilão lá do... Do estrelador do futuro Atenção pessoal, o dinheiro tá chegando E aí Tem que acabar nessa noite Vai Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Bora, bora Tem que acabar essa noite Bora, lendo pensamentos Cair na casinha aqui primeiro Não vou direto na caixa, tem um cara lá na caixa de dinheiro Já peguei a arma Se ele for na caixa, ele já vai morrer Se ele pegar a caixa E a caixa sumir, ele já vai morrer também Boa, obrigado Ele abriu a caixa Ficamos com a caixa e com o dinheiro Tem que acabar essa noite Já conseguimos comprar Nosso loadout Vamos comprar nosso loadoutzinho aqui Bem de buena Tem que acabar essa noite Tem que estar atirando aqui Já vou pegar aqui Balãozinho, já vou dropar lá O ruim de Mines É que tem muito cara escondido Mas eu não vou temer Mais cara escondido Vou jogar Daquele jeitão Cabo louco Sabe, Cauê De boa, meu brabo Como você está, meu mano? Você está bem? Está tranquilo? Não pega Deixa eu ver se eu vejo ele aqui de cima Está ali, mano Está ali, ó Não tem que acabar essa não Ô porra, mano Olha aí, mano O cara todo cromadão Ó, velho Caralho Morreu de boca aberta, mano Vem que acabar essa noite Quero achar grana aqui Para eu comprar um vante, rapaziada Para dar uma clareada Não tem que acabar Tem que aparecer, tá vendo, Martirena? Porque eu gosto da seringa, faz isso, Martirena, porque quando você pega um cara camperando desse tanto assim, você consegue meter o ensaboamento, caralho, o cara ensina uma, e matar ele, entendeu, Martirena? Não. 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 É que o C58 está boa? Está excelente. Cheguei, Brabo. É, Rodolfi, além da área, fi, tá feio do lé da Bahia, eu quero fazer contrato para me fazer Vant. Não quero jogar sem fazer contrato não. Tem pra cá? Será? Ali está mó ruim aqui. Tem que amar essa noite Tomara que essa caçada dê nele Que eu vou lá matar ele Ele tá lá em cima Aí foi o pai Olha o cara da compra O cara da compra, rapaziada A caçada, ó O cara deve estar na torrezinha, né? Tem que parar daqui, ó Olha, velho, onde esse cara tá, mano? Onde o cara tá, velho? Mano, onde o cara tava, velho? Aqui, velho, ó Mano, aqui é o cúmulo da camperagem, mano Na moral mesmo assim Na humilde, eu nunca vi ninguém aqui Esse lugar de fato, pra mim, é novidade, mano Indo por aqui Já está vindo Ponte sem combustível Voltando pra reabastecer Tama, cara, velho, ela tá trabalhando wore por aqui He%, olha só Tô vaporna Ponte sem combustível Vendo por aí Dentro sem medido Tem Heart Tama 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 O cara vai pegar o balão e vai vazar. O cara vai pegar o balão e vai vazar. O cara soltou o vante. Se o cara estiver camperando aqui que soltou o vante, vai ser meio troll, rapaziada. Está lá em cima, só marcando o balão, será? Morri. Tem um cara aqui, eu não contava não. A sorte do caralho, né? O cara dá muita sorte nas jogadas, né, rapaziada? Agora essa caçada está me marotando lá de cima, lá, velho. Não sei que milagre esse cara dessa caçada já não me deu uns tiros, velho. Meu plano é passar naquela loja, se der tempo, e comprar um ataque aéreo para poder passar por ele ali. O cara está paradão lá, mano. Não tinha muito pra ele, ele improvisou. Boa. Tenente ACM é o nome do cara, velho. Ele está bem aqui parado, mano. 40 segundos para eu matar. Eu não vou conseguir chegar nele lá. Pode ser que eu mate ele, mas vai ficar caçada e já vai ter acabado, já. Entra por aqui, velho. Achei. Caraca, por que ele saiu? Ele estava parado, decidiu sair para morrer, não foi não aberto. Mó tempão ele parado. Parado. Pô, tem uma cançada de grande porte aqui. Se eu conseguisse pegar ela, mas não vai dar tempo, eu acho. Deixa eu ver. Acho que dá essa... Nossa, o cara tá me esperando, rapaziada. Agora danou-se pra nós. Agora lascou bonito. O cara já sabe da gente, tá só esperando, filho. Vou rodar tudo aqui. Peguei lá na frente, lá. Caralho, que sorte que tem isso aqui pra eu parar de quedar, hein? O cara é safadão. Ele já tava esperando a gente, rapaziada. Só que ele acha que eu desisti, mas eu não desisti dele, não. Vai passar a placa não, filho. Vai passar a placa não, filho. Sem chorar. Sem chorar. Sem chorar. é pedrada papai papai é pedrada papai você pegou pedrada do foi não foi assim assim de 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 você pegou uma pedrada na sua frente ela vai todo entendeu foi nada pedrada do cabrão porra pai eu tô ligado na jogada miliano miliano desse jogo não ia saber o malandrinho ia vinha atirar em mim malandrinho hoje é isso é muito novo e isso é meia hora o pai miliano no jogo não sabia que ele ia vir bem na hora que na hora que eu comecei a tirar um cara sabia que ele ia vim só foi esperar e veio de peitão aberto você viu rodofinho emocionar né pingou um cara bem ali no amarelo rapaziada na pedra aqui tem que ser bem cauteloso porque é muito aberto aí se ele escutar a gente fica bem ruim de pegar ele ali então eu vou tentar ir por aqui por cima próximo do balão e pega ele de cima para baixo aqui para ele não me ouvir só que pode ser que ele já tenha se movimentado também eu não sei né mano mas geralmente esses caras do sol eles camperam muito no lugar parado mano tava por aqui o cara não tá mais não e é uma caçada de grande porte ali ó nossa a gente tem muita grana né mano faltou uma loja eu acho que eu vi tiro ali na loja ali rapaziada eu vou subir aqui só para garantir que não tem ninguém aqui em cima aí vou pegar essa caçada não sei se eu pego o carro que que vocês acha chat pega o carro ou não para ir na loja ou vou a pé mesmo eu vou pegar o carro porque tem cara lá na loja rapaziada eu vou pegar o carro eu vou pegar o carro Falar pra você, era pra ele ter morrido, mano. Repórter, vai, repórter. Porra, mano. Máscara de gás. Lante. É isso, não tem nada pra comprar, mano. Só um Vant mesmo. Ó. Eu carreguei? Não. Ó, tem um cara aqui, bem na borda da safe. E um pouco mais pra baixo. Aí eu já vou soltar o Vant, pra não dar vacilo. Ele tá no mesmo lugar, parado ali. Por que que ele tá ali parado? Não consigo entender por que ele tá parado. Ele tá atrás dessa chitora de madeira? Caralho, mano. Você sabe jogar dropshack e tudo e parado, deitado. O que que tá acontecendo, rapaz? Que feio. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Morrer um aqui, ó. Ó o zoião na caixa de munição. Eu já tenho um, aí tô com o zoião na outra. Tinha um cara por aqui, que ele deve tá nessa casa aqui de baixo. Ou nessa casa aqui de cima. Agora eu não tenho informação dele. Agora lascou. Quando eu fico sem informação, eu não gosto. Só tem 10. O cara tá aqui por perto. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Olha ele lá. Ele vai sair ali, ó. Caralho, mano. Você é o bichão mesmo. Caralho, maluco. O maluco já ia dentro do gás lá na PQP já, mano. Acha mais uma loja. Verdade, mas só tem um ali. Aquela ali não compensa, não, mano. Ali agora é morto. Ah, tomei uma snipada. Tá vendo, velho? Aí não compensa, não, mano. É a mesma coisa daquela loja. Tomei uma snipada pra um cara em cima. Tá renegado, velho. Descontou. Ah! Bandida! Camperando de sniper em cima da torre. Só podia mesmo. Aí foi vacilo demais. Tava com 18 killzinhas já, papai. Era pra parar ali, velho. A snipada foi foda. Ali é só camper ali agora, velho. Não dava nem pra ir na loja, não. Caralho, gente. Tava com 18 kill. 36 mil, 36 mil. Tava bem pra caralho, velho. Tô mais naipada dessa. Não foi... Não era... Não é... Não é isso mesmo. Não tem como, mano. Solo é... Esse é o mal do solo, mano. Quando eu falo solo, não é só você ser bom, entendeu? Às vezes o jogo é trollagem. Por isso que o solo é tão icônico assim. Tão diferente. Porque não é só você ser bom que você vai ganhar o solo, tá ligado? Você pode ser bom, bom, bom. No final dá uma cagada dessa. Ah, mas trollou, mano. Se eu não paro ali e continuo, a Ana podia ter ganhado a partida, né, mano? Esse jogo é muito ingrato, verdade, mano. Esse jogo é muito ingrato, de verdade, mano. A gente tava numa partida muito linda ali, velho. Muito top, mano. Pra morrer daquele jeito. Muito top mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, a 58 teve um tempo que tava fraca Ela melhorou agora, mano Mano, a MP5 do MW Não tô sabendo não se voltou Eu acho que não Agora a Han 7 tá jogável e tá boa, Gabriel Tá boinha de jogar, mano Ah, hoje eu também pensei Mas solo é foda, né, mano O carro tava meio fraco ali E aí o cara começou a atirar no carro Só que ele começou a acertar em mim, mano Se eu não paro o carro Ele ia me matar dentro do carro, entendeu Andando Aí eu parei o carro Dei uns tiros negros pra poder passar a placa Quando eu fui passar a placa Eu tomei aqueles nepais naipada, velho De cima do negócio Aí foi foda Não tinha como prever, tá ligado Pô, esse cara é fuleiragem, mano Na moral Esse cara é fuleiragem É uma hora de encarar o inimigo É uma hora de encarar o inimigo É uma hora de encarar o inimigo Bora, rapaz Bora, 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 bora Que tal uma caixita de deneiro? Uma caixita de deneiro Cai aqui, ó Sempre tem arma nessa casinha aqui, ó A meta Boa noite, Danilson Beleza, mano? Pô, o Galil era massa, mano Eu vou ter que ir direto no cara Senão ele vai pegar a caixa Não ia dar tempo, não Se eu pegar a arma ali Eu ia matar ele, mas Vou pegar a arma Carrega, Fê Vai, bora, Tarnis Olha aí, não ia ter arma aqui Do mesmo jeito Tinha um colete só Nem os 800 tinha E eu que tô sendo caçado E não tenho arma Só que eu tenho a mãe aqui Eu vou fazer o seguinte Nossa, o cara já tá aqui Aí você trolou, hein, mano Caralho, você é brabo mesmo, hein Pô, tá tendo muito anúncio, né, mano Os anúncios voltou ontem Eles tão meio bugados ainda E tá dropando um monte, velho Mas acho que até o final da semana Os caras arrumam Eu fiquei quase um mês sem anúncio, velho Só que aí A plataforma tava bugada E desbugou ontem Aí eu acho que tá sobrecarregado Mas eles vão arrumar, mano Pô, peço desculpa pelos anúncios aí, rapaziada Mas se puder assistir também Dá uma ajudinha, mano Dá uma ajudinha no final do mês Que eu vou falar pra você Esse mês foi bem difícil, hein, mano Hoje é dia 10 Eu acho que eu não fiz nem Nem sei, mano Acho que nem 50 Nem acho que uns 70 dólares de estrela só Quase nada, mano Aí sem monetização Do mês passado sem estrela Aí o cara vai fazer live só por amor Que eu não tenho contrato Não recebo dinheiro Boa, Victor Salles Aí sim, mano Seja bem-vindo, meu mano Que lugar horroroso isso aqui Tô indo sentindo o caixa, rapaziada Pegar o alerta Pá, eu vou pegar aquele carro ali Já vi um cara ali, ó Mas ali é longe Pra C-58 Sem apoiar, hein Ali é longe, mano A C-58 Ela tem o limite De distância dela E eu não tenho bala Não, mano É assim não Chamar o Robertinho Robertinho me ajuda pra caralho, mano Tem que todo mundo ajudar com um pouquinho Pra gente fazer uma corrente, tá ligado? Todo mundo manda um pouquinho Não pesa pra ninguém E a gente vai indo Até arrumar o contrato, mano Botar nas costas do Robertinho Não dá, mano Manda aí cenzinha Tu, mano Já pra dar aquela ajudinha Eu vou por cima Porque se esse cara Vim por cima Ele me mata Entendeu? Então eu vou ir por cima Aqui, ó Ele morreu Deu assistência Não sei se foi ele Mas pá foi Mas eu não escutei Nenhum tiro aqui Não sei se foi ele Tem cara aqui Tem cara aqui, não Ui Agora o outro tá de sniper Lá na casa Tome Odei sniper, mano Tá todo mundo de sniper Nesse lobby, ó Um é sniper Cadê, ó Um é sniper Lá é sniper Tá, velho Aberton Como estás, meu mano? Outro Cara de sniper Também Suíza Achei um fuzil de precisão se precisarem Só que esse lugar que eu tô no mapa também É um lugarzinho horroroso, hein Saí daqui desse lugar, né, mano Mano, soltaram o Vant e tem um carro ali na loja, mano Vant inimigo ativo Outro Vant Come docinho pra você não chorar Agora eu te vi Outro Vant Só pra você aprender a não mexer com quem tá quieto Aprender a não mexer com quem tá quieto, né Não tem nada aqui, mano Não tem nem caçada, nem dinheiro pra compravante Mais uma Isso aqui tá ruim pra mim Isso aqui eu tenho que dar a volta Isso aqui tá ruim Lixo Vamos sair Lixo Cara, fica doido quando morre, né, mano? Ah, mano, mentira que esse cara tava parado aí e eu não escutei ele, velho, é mentira, mano. Eu pensei que ele tava... Mano, eu pensei que esse cara tava fora da casa, tá ligado? Fora do muro. Ele tava agachado atrás do bagulho e eu não ouvi ele, mano. Tem hora que esse jogo é muito troll, ó, velho. Juro pra você que eu fui totalmente despreparado achando que ele tava fora do muro, acredita? Foda, né, mano? Eu tava vendo o ping dele, tava meio pra fora do mapa, mano, no vant. Eu pensei que ele tava fora, velho. Trollou demais aquele cara me matar ali, viu, rapaziada? Trollou demais, né? Fiquei very chateado. Very, very chateado, de verdade. De verdade. Agora eu vou ter que fazer isso aqui pra arrumar a grana pra comprar outra caixa, mano. Não tem nenhum veículo ali, por tempo que deu. Mas vamos ganhar ainda. Só tem 20 bonecos, dá pra ganhar. Comprar uma caixa aqui, né? Fica babo, 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 babo. Morri pro meu erro de leitura de jogo ali, acredita, velho. Não escutei o cara. O cara parado com um radazinho na mão, mano. O cara ainda deu uma caçada lá na puta que pariu. O que que esse cara tá fazendo aqui, meu irmão? E ele tá com duas snipers, é? Ah, não. Uma. Pensei que ele tava com duas snipers, esse doido. Meu irmão, tomei um susto quando eu vi esse cara, velho. Ele ainda acabando, mano. Ah, maluco, corre, hein, mano. Cara, ele tá arma pesada do cara, boneco. Parece que tem 45 mil quilos. Por isso que não dá pra jogar com essas snipers podres aqui, mano. Se você matar o cara, cai a snipers. Você tem que chegar perto do cara. Nunca vi. Tem que acertar o tiro primeiro, né? Safada. Ah, tô fora desse sniper aqui, mano. Tuísse, os caras destruíram a arma, mano. Minha caçada acabou de morrer aqui. Eu não tenho mais nada. Uma arma com 300 quilos pra correr. E um sniper que não mata. Tá. 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 Mas aí é fácil resolver, né, Albertão? Só trocar, né, pai? É só pegar um PS5, bom... Compar um PCzinho. Aí tá fácil de resolver, pô. É só trocar. Tô pensando seriamente em pegar uma arma dessa. Ô, meu amigo sinistro, é salto. Como você está? Muito obrigado pelas estrelinhas. Conseguiu agar essas armas pesadas demais, né, Albertão? Vamos lá, mano. Tô num lugar muito ruim, rapaziada. Mas muito ruim mesmo. Tô num lugar muito ruim. Eu vou até ver se tem alguém por aqui, já. Tá assusto. Achei que era um negócio de sniper, velho. Tá assusto, duca. Ó o cara lá, velho. Tchau. 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 Vamos lá. Caralho, você perdeu o caminho de KG, 40, sério, é doido, mano. Pô, o Xbox é toro também, é da hora também. Mano, não é uma decisão. Os anúncios é o seguinte, mano, o Face, ele tava bugado. Tem mais ou menos 30 dias, tá ligado? Eu tava sem anúncio, tem 30 dias. Eu não. Valeu, Elias, obrigado pela cinta. Eu não tava sem anúncio, só eu. Tava eu, Felipe, Fernando, Tonzeiro, todo mundo. A maioria dos streams tava tudo sem anúncio. Aí ontem desbugou os anúncios, voltou os anúncios pra todo mundo. Só que aí tá mostrando demais. Deve ser porque tá equilibrando, os caras devem estar mexendo. Pô, mas vai estabilizar, mano. Vai parar, daqui a pouco para. Ah, não. Ah, não, não, não. Eu usei o negócio, velho, pensando que era a seringa que eu tava. Mas se pá, o cara tá aqui. Vou até jogar essa bomba, mano. Porque se eu não tiver, eu vou tirar a minha. Tem um cara que vai vindo aí agora. Ah, ele tá por cima. Tem outro cara dentro do gás, velho. Meu Deus, não é possível isso, né, mano? Eeeh, solo dos meus pecados, dos pecadores. Solo é osso, né, mano? Como é que pode ter outro cara dentro da mesma casa, agachado, mano? Meu Deus do céu, não é possível, mano. Cruz credo, mano. Que isso, velho. Pio FPS camperou o que sabe ali, hein, mano. Salve, Guilherme. Na próxima partida, eu vou fazer uma rotação melhor pra safe. Vou jogar ali dentro da safe. Eu não vou ficar esperando mais, não. Tipo, caçando os caras no final da partida, velho. Os caras jogam muito sujo no solo, mano. Duvido alguém que imaginou que esse cara estaria ali dentro, velho. Tá, rapaz? Ixi鉄 baruló. Tchau, tchau. É impressionante Como os caras aqui jogam assim paradinha Dá sorte né Os caras tomam uns tiros mano E os caras não Tipo o cara atira e para de atirar do nada O cara já deu as costas Sumiu Agora ele vai passar Olha mano O cara sabe todos os buraquinhos do jogo mano Isso é malandro na camperada Isso aí é profissional mano Isso aí ele sabe os glitch de profissão Tudo que é cantinho, buraco Ele sabe tudo doido Tá nervoso o homem Tomou gás Roda bem Roda 120 fps Dizem né Eu não sei porque eu nunca vi Mas a galera fala que ele roda 120 fps 120 fps é um pczinho bom Para você rodar Mano esse bicho é campezão Ele só joga debaixo dos bagulho mesmo Esses caras são aqueles que ficam invisíveis no jogo Esses caras aí Tá ligado Tipo ele sabe os buracos tudo Mano Olha isso Bicho é muito camperão mano Entrou dentro da embarcação ancorada Ah bicho bandido Agora lascou Os dois vai se treinar lá em cima Vai ficar só ele Ele já vai para o outro canto Vai entrar debaixo da barca Ô carai Gustavo Na moral Se eu excluir não foi só você não mano Depois eu adiciono de novo Eu excluí Estou excluindo todo mundo Todo dia eu excluo uns 20 Porque minha lista de amigos está bugada E eu não consigo ver ninguém Que me manda amizade mais E aí eu estou excluindo todo dia Todo mundo Tá ligado Um monte de gente mesmo Para ver se Baixa dos 200 E eu consigo jogar Fazer tipo adicionar meus amigos Tá muito ruim mano Os caras mandam As pedidas de amizade Eu não consigo ver O clico está bugado Mas eu já adiciono de novo Eu vou excluir todo mundo E adicionando Só quem estiver jogando mesmo Para não ficar assim Bugado Entendeu É mas aí onde está né Albertão Você está construindo Aí você quer montar um PC Construindo É fora né mano É só se terminar a construção Você monta É prioridade Agora eu falo direto Quem quiser montar PC E reclamar de FOV É só abrir mão de algumas coisas Tem cara que gosta de tomar uma Todo final de semana É só abrir mão Que o cara monta Mas tipo Os caras querem Cara Aí o bicho vai ganhar A partida do jeito Mais paia do mundo Pô na moral Olha isso Mano O cara ganhou a partida Na maior canteragem Do universo Você viu isso aí Como é que pode né O cara que estava lá em cima Parecia um poste O cara ficou só parado Tomando tiro O cara nem se mexeu Não parece que não é nem O mesmo jogo Que a gente joga né Você para para assistir Você fala Caralho É outro jogo É velho Parece outro jogo Mano Na moral mesmo É outro jogo José Luiz Costa enviou Ô José Luiz Meu príncipe Obrigado pelas 50 Vamos sim mano Agora vai Bora Só vamos mano Só vamos papai Sem desanimar Só vamos Oi Eduard Deixa eu ver Que alguém ele está lá Oi Eduard Confira as armas e equipamentos Está tentando Com licença E aí E aí Chega de treino. Chegou a hora de encarar o inimigo. Chega de treino. 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 Che Flamengo não sei quem é que tá jogando Flamengo não sei não sei ninguém que joga tá ligado que eu eu sou torcedor tipo casual mas eu não gosto de futebol na real mano eu gosto de videogame de code Caralho Felipe você dá zai mano mas eu não vi ninguém caindo aqui né só fui eu mesmo que caí eu e esse cara aqui aí é o mesmo cara voltando ficou com raiva aí que é trajada não é outro cara eu achei que era o mesmo cara o cara a caixa foi longe e e os caras meio que foi só troca de arma essa troca de arma vinha cada coisa boa agora não vem mais né pô aí sim ainda Suzão Fico feliz que você tá melhor meu mano não saiu Matheus ainda parece que só em outubro mano os cara tá enrolando demais tipo o negócio do anúncio que tava quebrado os cara arrumou só ontem tem um mês já o velho os cara tem que se organizar melhor uma plataforma dessa tipo sei lá os cara fica promovendo um monte de coisa nada a ver um monte de evento e os cara não consegue tipo coisa simples sabe ouvir a gente que faz lá e me dá uma atenção resolver os problemas mais básico sei lá mano não sei os cara deve ter um intuito maior né mano não sei qual é a real intenção dos caras velho eu vi um cara na janela foi viri sniper ainda ó ó ó ó ó vou te contar viu mano uma lenda ó 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 Subi ali naquela outra lojinha de cima que eu acho que é mais fácil ter pessoas do que nessa lojinha de baixo. Esse cara tá mais alto que eu, então ele é PTD, ó. Não tem como ele tá... Esse aqui eu acho que não é PTD não, mas esse aí é. Ah, não. Joga quarteto com o Remediac, né, rapaziada? Quartetinho do sucesso, que esse solo tá cansado. Pro Scredo. E aí, Remediac? Ele não tá me ouvindo, não. Rapaziada, eu peço desculpas a vocês. Eu sei que vocês adoram o solo. Mas o solo... Tem hora que ele fica cansativo, né? Eu joguei duas horinhas de solo, né, mano? Então, vamos jogar na moral... Vamos jogar o... Vamos jogar o quarteto, o triozinho agora. Porque aí nós pegamos aquelas vitoriazinhas. É um negócio mais dinâmico. Dá uma outra cara pra live. Pra não ficar a mesma coisa. É um negócio mais... E aí E aí E aí E aí E aí Vamos aí rapidão que eu vou pegar um negócio Agora vai, agora vai Guilherme, agora vai mano E aí 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 Alô Som testando um, dois E aí E aí E aí Pernalonga Beleza Não, tava tipo assim As partidas estavam boas Mas eu não ganhei nenhuma Morri tipo só escroto No finalzinho toda vez Só morrendo pra curupira De pé pra trás Mas Não, os caras dando a vida Mas tá mudando hoje Mas Não, só Não, só não tem tipo muito cara dando a vida não Mas Tá cheio de curupira Tipo saci pererê Mula sem cabeça Tá ligado Pai da moita Pai da moita Enxuga Enxuga a linha Eu lhe mandei um vídeo no WhatsApp aí, cara Depois que você falou comigo Você nem viu Você viu Eu já tinha visto já isso aí Você já tinha visto já Ele Você gosta dele, né Eu mando carro casa pra comer uma picanha Como é que pode, né Vai aonde Mano, vou lançar caixa de dinheiro aqui Não vem ninguém, não Então vou pegar uma arma antes aqui, ó Certeza Tem cara top Eu vou pegar o dinheiro Se você puder ajudar Cadê a compra? Cadê a compra pra nós já pegar a caixa? Não tem não aqui, velho Ele pegou ela e vazou Você viu? Bora lá pegar logo, mano Bora Pegar logo a caixa Pegar o dedo Só vem, só vem Ó o avião Pô, desceu Se matou Você ouviu o gritão? Ó Valeu por avisar, Matheus Tá vindo, né Morro Tá vindo, né Morro Ó O cara mudei da beco Tô indo nele Vou matar ele Ó ele aqui, ó Pô, matar isso aí Pô, matar Eu pego o outro lá da frente Ah, velho Esse curupira desse verbo Ele já tá aqui, é Aí foi foda, velho Caralho, mano Curupirão da porra, hein Rame Tava nós dois na jogada aqui Do nada O cara veio do céu Caralho Caralho Isso é um curupira mesmo Caralho 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 Ô, Rame Irma de gordão verde Eu vi dois É, eu não É só botar a skin Que você cai no lobo Também dos caras Tem cara que mais Que isso que é que é Ó Aqui, ó Já dei como sebrou Ó Ah Tá aqui, né Pede mais de um, Rame Mais de um, tá O outro tá vindo aí, veja Com você Tem mais um Ó O que correu Que você tava atirando Eu peguei aqui, ó Era um, era um, era um, é um, é um Que, gente Alguém pega aquilo ali! Já dá pra pegar um monte mais barato aí. Até mesmo a minha faz. Vou cobrar aqui. Olha a peça ali. Olha os caras vêm aqui morar. Bora de barato. Tô aí mano. Agora o que ele virou? Agora o que ele virou? Agora o que ele virou? Olha os caras pra tudo lá dentro ainda. Ah não, peguei um aqui fora já. Ai, gente. Eu não vou. Não vou. Não vou. Eu não vou. Eu não vou. Pelo menos. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. tem um coletão aqui as caras o povo quando você soma eu fico meio preocupado rapaz eu não posso sumir não Clóvis é bravo demais e o carro carro homem eu vou matar ele me me estourou ele me estourou atrás atrás tem outro outro que me estourou mano aí foi foda eu só vi um pô ai eu estou um que fodeu o que a hora de lutar tem duas horas parado ali tá provoque o inimigo espera duas pedras da caixola devem se ele é hora de lutar e se prepara para a luta é a sua vez e na moral a seringa devia tirar o efeito da stunner realmente devia tirar mano na moral não tem nada que tira o efeito da stunner muito ridículo velho Ganhe essa luta para conseguir voltar para a linha de frente Se perder, já era Olha lá, me subiu de novo, meu Eita... Quase que eu mato o cara ainda O seu companheiro falhou, ele foi de volta capaz Mas tudo no VLAG ainda era isso, pô Sim, ai, ai, ai É na casa, gente Olha o cabinho, olha aí Vou pegar a caixa Dá para ir caixa? Acho que dá Bora matar esses caras aqui logo Bora, preciso só de pegar uns coletes só, mano Aí o VAP vem junto, para nós ir só e morrer de novo Eu vou pegar o balão Eu vou pegar o balão embaixo de você também, peraí Vou pegar só coletes na loja, um segundo, mano Peraí para ir nós três que nós matamos eles Que eles estão estantes, se nós ficar perto vai morrer nós três, mano Já estou chegando no balão, Rame Que f*** Estou indo Os caras estão aqui, Rame, aqui, Rame Aqui, Rame Eu derrubei um já Estou indo lá Estou indo lá Olha o tirinho ali F*** Que f*** F*** Finalizar ele F*** 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 Essa maré é massa, ela manda o cara se lascar, é F*** 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 Olha eles voltando, Rame, esse pá, ó Olha os cara aqui, voltando aqui, ó Olha os cara aqui, voltando aqui, ó Estou indo aqui, nesses caras aqui, ó Estou indo também Deu embaixo já, Rame Está embaixo, Rame Ah, mano, tomei sniper, mano Tá aqui dentro Tá aqui dentro Derrubei um, Rame Derrubei um, ó Derrubei o da direita Tem cara atrás, mano Em cima ou embaixo? Lugar aqui é um labirinto, mano Ele me viu, mano Se ele me viu, ele tá em cima, mano Eu tô esperando ele botar a cara Olha lá Era o Henrique Guedes O Henrique Guedes Salve, Jocema Voltou Guilherme, tá top Boa Vou fazer uma caixa de munição aqui nessa loja rapidão, mano Vou fazer uma caixa de munição aqui, velho, pra gente ir na seringa, velho Alguém precisa de caixa de munição e encher as estão ou não? Pegou o balão, ó. Preciso. Dropei, ó. Falta aí. Tá aqui do meu lado. Tá aqui, ó. Ó, tá voando. Ó, os caras de PQ tá indo aqui, ó. É aí lá, vamos de caminhão. Tô indo com você, então. Pera aí. Falta só um aqui, Ramey. Agora, pra achar ele é que vai ser foda. Não sei não, onde o cara tá, Ramey. Vai matar os caras lá. Dá as costas, quer voltar. Ó o cara ali, ó. Tô... Tô em cima do morro, tô indo lá. Ah, o caminhão não vai subir o morro. Só sobe, Veper. O cara passou aqui, Ramey? Não, ele me mirou nas costas, aquela hora que nós tínhamos no caminhão. Ah, entendi. Ele tava escondido. Aqui já foi, né? Tem cara no H, tá? Tem cara no H. O cara tava atirando aqui agora, Veper. Pô, vamos numa loja, mano. Nós tínhamos 30 mil, ó. Vamos, quer matar a caçada ou ir na loja primeiro? A caçada tá em cima da torre, não vai dar. Vai ter que comprar ataque pra atirar, não vai dar, não. Vamos pra loadout, vante, um ataque aéreo pra atirar eles dali. É, eles vão ter que sair, ó, o gás. Tem cara aí, ó. Tem cara na loja. E tem cara aí na frente, ó. Não, mano. Não, mano. Ah, sem bala. Você acredita que eu tava sem bala na arma, mano? Eu não acredito nisso, velho O cara tava praticamente morto, velho Ah, mano, na moral, cair sem bala é foda Não carregar a arma é foda Vou pegar isso aí e já matar esses caras, mano Tô mirado, velho, se ele botar a cara eu pego Rasgado, 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 sem colete O de cima Ó o Hammer Derrubei um lá, boa, foi Ele falou pegar de costas, né? Eu peguei o cara de pistola Numa distância do cabrão O cara ainda tem a boca A hora de abrir a boca, vou falar Pegar de costas Vai ser mó guetidão, vamos pra lá, mano Bora Tá, meu Dufinho Pô, não sei, Rafael, mas foi caro, mano Sei lá, mano, 60 conto Isso só o PC, fora os acessórios Bora matar os caras do caminhão, bora, bora matar Tá no aberto aqui, ó Peguei um Vou dar uma avançada de aviado Vou dar uma avançada de aviado E aí E aí E aí Ó, tem cara aqui na cara. Ó, o cara desceu aí agora, Hammer. Maravilha, ativa. Alguém, boa. O outro pegou o loot dele lá, Hammer. Aham. Olha lá, cara, olha lá atrás, ó. Deu ptd aí, cê viu? Vai, dia. Mas tem outro lá, né, Hammer? Tem, tem. Vai, gente, inimigo ativo. Ah, vem cansado aqui atrás comigo, mano, as costas. Cuidado. Rasguei. Maravilha, cara, porra. Sem azul, Hammer tá bem ali, rodando, ó. Não tem movimentação. Ele pegou negativa dessa pedra aqui, ó. Maravilha aqui, ó. Maravilha, 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 Maravilha. Boa. Boa. Tem outro lá, Hammer, ó. Só mirando, Harry, só mirando. Tô mirando, tô mirando, tô mirando. Olha ele lá, ó. Correndo lá, ó. Sem azul. Não, vou pegar esse cara aqui, mano. Na vida, Vapor. Vem aqui, ó. Boa. Boa. Tô indo, Hammer, nele. Na casinha que você ia, na casinha aí, ó. Ele tá rodando pra pedra ali, ele não tá na casa. Fica mirado que eu vou rilar o Hammer. Fica mirado lá. Ah, veio pra não tá aqui. Ah, ele tá com medo. Ele tá com medo de morar daqui, pô. Porque eu vou me matar. Vamos rodar pedra aqui. É, vamos pedra e rilar depois. Porque os caras tá nas pedras. Eles não tá na casa. Você tem dinheiro pra rilar já, né? Vou rilar, vou rilar. É, mas tem dois caras chegando aqui agora, na loja, ó. Ó. Vai, vai, vai. Olha só esses na frente aí, Hammer. Quase matei um e tirei o fucolete do outro ali, ó. Tá. Tá. Rapaziada, três caras comigo aqui. Três caras comigo, ó. Na vida dois, ó. Tá bem aqui, ó. Puta, eu vou morrer aqui, né, Hammer? Não vai ter como ninguém me ajudar, né? Ah, stunado, véi. Stunado, Hammer. Boa. O cara me stunou de novo, mano. Três vezes, mano. Tem um aqui, Hammer, ó. Eu vou pegar... Não, não dá. O cara tá mirado. Morri, véi. O cara tá tudo de gosto aqui, velho. É, pô. Tá pra direita da caixa eles, da casa, viu, Hammer? Não, não dá, mano. Vamos chacar, vamos chacar. Vamos lá, mata os caras pela direita. Tá naquelas casinhas aí, na casinhazinha. Dá pra matar e me rir lá, mano. Trocou. Quebrei um, ele me quebrou aqui. Não tem aqui, ó, tá tudo de gosto. Ah, mano. O cara tá lá ainda, no mesmo lugar, rapaziada. Tá. Tem que fazer não, mano. É aquele cara loca aqui. Polete, alguém tem não, né? Não. Não. Os outros caras tá aqui já, velho. Eu não tenho bala de assalto, velho. Nem colete. Eu peguei 30 aqui, ó. Tem colete, mano. Cadeu. Todinha, hein, relista. Não fica dando na cara, não, mano. Tem gente com nós, tem gente com nós. Grana aqui, perda de precisar. O cara na loja aí, mano. Aqui fora, aqui fora. Não, foi. Sem colete, fora. Tem colete, mano. Comprei colete. Tem colete, mano. Ó. É o cara que tá lá do outro lado agora. É um cara só, mano. É ele só. É um cara só. Eu vou matar ele na flechada. Ataque a ele, de precisão aliada. Atenção. Sem colete, sem colete. Já deu a flechada. Ah, eu não mato ele na flechada. Eu acertei ele, não morreu, velho. Eu não mato ele na flechada. Tá velho. Eu vou matar ele. Partidinha bagunha, ó. GG, rapaziada. Tá! Ei, Dagão Sertina, meu bravo guerreiro! É vocês que puxam aí! Ah, médico que puxa! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Ele vai na farmácia com a menina Aí pede um azulzinho Ele e a menina junto Você já viu essa? Aí ele vai Ele é no dia de volta Com a menina na cadeira de roda Com o pepino nas calças Eu quero alguma coisa pra acalmar o meninão E alguma coisa pra ela Ela tá sentindo dor Ela não aguenta não A menina na cadeira de roda Tá onda do caralho Pô, meu cabelo não tá grande não, mano Meu cabelo tá da hora Só falta o pezinho que cresce só Mas meu cabelo tá pequeno, mano Tô até sentindo o fato Que o cara passou aquela tesoura Que desfia, desfiou pra porra Ô, Rama Eu acho engraçado, porra A enfermeira, ó Eu falei, tá, porra Ele falou, eu quero alguma coisa Pra desfazer o efeito Que não tá ficando mole, não Eu andei de onde Aí a bichinha não aguenta não Aí os caras da farmácia falam o quê? Aí os caras falam Não, você tem que ir no hospital Não tem nada pra fazer efeito, não Aí você tem que procurar o hospital E os caras ficam com uma cara de medo da pô Os caras que vendeu remédio, né E a menina na cadeira de roda, velho É mó engraçado isso aí, velho É mó engraçado isso aí, velho Fico entrando na área Fico enxoiu no céu Chega de treino, chegou a hora de encarar Ai, cigarrinho Pique Marca um ponto de aterrissagem, soldado A gente está em cima da sua posição, vão para a sua procura Atenção Barca B aqui, resta o que vai me dar no caminho Pessoa, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora, bora Caralho, tem muito cara em pique, Bagual Bagual Tá cheio Bagual aí, viu Não mataram nenhum, né Bagual Eu vou morrer aqui, eu vou tentar levar só um aqui na malandragem Mas não vai dar muito certo, né Não Mateu os dois aqui, Ramel, fiz a vingança Aonde, aonde Dois time Então eu vou lá pro negócio, lá pra montanha eu vou Pegar o restinho Nossa, tem um cara aqui Que é esse Bagual, sem colete aí Ele falou com esse aqui, que cara desgraçado, no top não vejo ninguém, Ramel Ele tava atirando alguém aí em cima aí Tava aqui na montanha, um eu matei, mas lá no top não tô vendo ninguém Ele tá atirando alguém aí Ó, chegando agora Chegou agora um Bagualzinho lá ó Tem um cara aqui na minha em cima, eu não posso abrir não, senão ele vai me matar, ele tá na vantagem pra mim. Tão 10 pra cá, tô pensando. 9 de mil, isso beleza não mano, acabamos em ganhar uma velho. 80 FOV, caiu um cara aqui mano. 80 FOV já foi. Tem mais FOV aí, tem pra nós. Mano, eu preciso passar um papel no meu óculos, meu óculos tudo tudo velho, eu fui tentar. Não sei o que que tá dando aqui, a noite o meu óculos fica soltando um óleo mano, de ser livre, parece que ele mancha mais velho. Nossa equipe mobilizou um inibidor de radar. Quase dá pra fazer mesmo. Salve Diogão. Comprovante. Comprovante tudo. botou todinho ai o vape o pk dele ta mais alto que eu não pode ai esse cara ai inovante vai pegar o avião agora esse pau ele ficou puto entra ai tem outro cara ai em cima olha o carro aqui ai em cima de pk o cavião espotou olha o cara aqui ai meu deus vou morrer com os caras do carro é um cara só não boyzinho aqui que matou boyzinho aqui que matou boyzinho boyzinho mano vendedor vendedor aqui vendedor aqui vendedor aqui poe impressions aqui vendedor e vou hood vendedor 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 Ah, meu Deus, eu tô lá pro outro lado, lá. Se tiver um avião aqui, eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí, eu vou de avião, rapidão. E aí, eu não consigo pousar esse avião, hein, mano? Ah, isso que eu vou fazer. Caralho, eu pensei que a loja era aqui, a loja é lá embaixo, mano. E aí, rapaz, a boca, tô em live, foi mal o Facebook. O que foi, galera? O que foi, galera? O cara tava juntinho ali, mano. Eu vou comprar uma caixa, não? Não. Falta pouco. Tem uma caixa aqui, João, se tem dinheiro. Ó, tem dinheiro, ó. Tá, bora. Tem dinheiro ou loja aqui, ó. Não, não assinei contrato, não. Os anúncios, eu já tinha antes disso aí, já. Os anúncios, desde quando eu sou parceiro sem receber, entendeu? Eu sou parceiro sem receber, já tinha os anúncios. Aí, bugou os anúncios. Ficou um mês sem anúncios. Aqui, ó. Dois pra um. Dois pra outro. Eu tenho uma caixa de bala, vocês querem, não? Ó, os caras aqui, já, ó. Sem colete, velho. Que sorte ele deu, mano. Quer caixa de munição, rapaziada, ou não? Quero. Vamos pegar a caçada ali? Quer ir, não? O Lucas. Ai. Ó, e tem outro aqui, ó. Ó, e tem outro aqui, ó. Rei da Bete, ó. Rei da Bete. Ai, hein, Rame. Tá de caminhão. Um embaixo tá sem colete, Rame. Tomei muito do outro cara, lá, ó. Uma casinha. A caçada tá top, né? Peguei a caçada, já. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro, cara? Não, tem um que... Tá vivo lá, de sniper lá, ó. Derrubado, derrubado, derrubado. Ó, não, o dinheiro tá aqui, ó. Deixei o dinheiro aí, ó. Vou finalizar o cara. O dinheiro tá aí perto do balão. Ele pegou um balão. O cara tinha um balão, mano. Um tiro, um tiro. Sem colete. Que cabrão de sorte, né, mano? Pega essa caçada aqui, mano. Vou desencanar esse cara aí. Vamos matar esse expediente, mano. Quer jogar aqui nesse lugar, Rame? Olha o cara aqui, Rame, ó. Olha o cara aqui, Rame. Tá vendo? Voltou, safado. Ele tomou tiro de baixo. Dá aqui, ó. Sem azul. Ah, não, não, Rame. Eu tô aqui agora. Fudeu, tá? Ah, o cara tava aqui, velho. Como no escuro, Rame? Ah, eu não vi esse rei da Beth, mano. Tomaram o cu do esse cara parado, mano. Eu pensei que ele tava embaixo. Tava mostrando no Vant, mano. Vou aí matar esse cara, mano. Ele morreu aqui, esse cara, nojo, mano. Calma aí, quando terminar a treta, compra uma caixa aí. Deixa o dinheiro aí na loja que eu pego. Eu vou matar o cara do teto aqui. Ah, velho. Tô tomando tiro do morro, mano. Para aí, tá vendo um monte em cima, né? O topo. Ah, não, embaixo. Cadê o dinheiro do coisa? Ah, tem três caras aqui. Ah, ele já fez isso. Liquidação, coloca aqui, Rame. É que esse bimimim dá milzinho aqui. Só vou comprar caixa, por favor. Bande aliado no céu. Aqui, ó. Acabou ele. Um tiro, ele tá sem colete lá, tá? Pode ir nele, tá, Rame? Se quiser. Ele não tem colete não, esse cara aí. Ele desceu, na real, velho. Parou no morro, hein, gente? Rápido o balão. Vamos lá. Tem cara boa, já, tá? Eu vou pegar um reanime pra mim, droga. Pera aí. Dinheiro, loja, Rame. Tem um cara de caminhão aqui, ó. Voltando da guerra pra acerter. Ó, tem cara aqui, ó. No murinho comigo, ó. E aí, dois. Solta o bat, velho. Só solta o bat. Bande aliado no céu. Mas são três caras, comigo. Ó. Bande! 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 Deu para caberro articulando aqui, ó. Deu para caberro, amigo. Ó remove! Ó Vou tentar te ajudar a gente. E aí e aí e aí está bem aqui ó atrás da pedra ou tá ali rodando ó lá ó ó e aí e aí e aí Tô atirando flecha aí pra ajudar. Caixa de colete comigo aqui. Olha o cara aqui, ó. Sem colete. Tô subindo aí, véi. Tem mais caro? Se tiver, já espota já. Tô chegando. Ah, morri, véi. Tinha um parado aqui, véi. Não, o cara tava parado aqui igual um pouco, mano. Tinha um 25. Você podia ter durado mais. Não, dá. Se tô jogando assim já tem mais de uns três meses, mano. Trolou. Eram os três times ali também, véi. Ah, véi. Eu tava indo pegar o cara da casa que tava atirando no VIP. Tinha um cara nas pedras, mano. Parado, deitado, mano. Tomei o maior rasgo do cara, véi. Puxei. Foi, véi. É tu, pô. Esqueci, véi. Eu ouvi, tô. Eu ouvi, tô. Eu ouvi, tô. Pô, eu gostava do programa do Jô, hein, mano. O Jô morreu, né? Era massa, véi. As entrevistas dele. Salve, Emerson. Beleza, mano? Valeu, Brau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Acabou a brincadeira Preparado para a mobilização no Warzone Sei não, meu Luiz Guilherme Beleza, Thiago Depois eu falo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora 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 Beat Red Bora ganhamos uma perdemos um e temos que ganhar mais um é isso não é não é certeza né E aí E aí E aí Balão velho não vou passar nessa aberta aí não é a pé E aí Vou na caçada rama é Na volta pera aí Ah tomei costa nem fudendo Nem fudendo mano Ah velho vai se lascar mano esses caras Toma tiro nas costas a pior coisa que tem nesse jogo velho na moral mano E aí E agora tá aqui mesmo que tá passando Boa noite Andrezinho meu brabo boa noite talisson E aí E aí E aí E aí E aí Bora E aí E aí E aí E aí O 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 É a sua vez Olha os caras vindo, Felipe Ah mano, tem cara de cima Mano, eu joguei meu pior gulag desde quando começou esse jogo Eu joguei uma bomba errada na parede Eu mesmo me deixei, me peidei Bom dia, Geroli Como está, Geroli? Muito bom dia nesse sol imenso O cara mora na Austrália, eu acho Certo, eu acho que vai ficar sem Isso, eu acho que a gente vai ficar sem E colaboração O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?